O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeiras a defesa dos direitos, o respeito a homossexuais e o reconhecimento deles perante as leis dos direitos civis. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo matou mais de 300 mil pessoas que eram gays. No dia 28 de junho de 1969, marca a data do movimento gay pelo mundo. Nesse dia, gays que estavam no bar Stonewall, na cidade de Nova York, rebelaram contra a perseguição feita por policiais. Por causa disso, o movimento é comemorado no dia 28, dia internacional do orgulho gay e lésbico. No Brasil, o movimento organiza-se através do jornal Lampião, que surge em 1979, o primeiro grupo de homossexuais organizados e a partir daí espalha-se pelo país. No ano de 1980, realizado na cidade de São Paulo, o primeiro encontro brasileiro de homossexuais. Ao longo dos anos, o grupo de gays espalham-se pela América Latina e ganham o mundo. Esses grupos de homossexuais são reuniões em seus membros e escutam a perseguição e discriminação aos gays. Além de funcionarem como grupo de apoio no processo individual de cada homossexual na conquista de sua autoestima e divulgando meios para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Hoje vemos em diversas cidades do mundo passeatas que são chamadas de parada gay. Para a conscientização e chamada de atenção da sociedade para os problemas que os gays sofrem a respeito de sua orientação sexual. Mas historicamente, o gay ou homossexual sofre discriminação durante séculos. Em várias sociedades, homossexuais eram reprimidos com fortes torturas ou até mesmo a morte. Portanto, vemos que o movimento LGBT organizou-se nas últimas décadas e lida por discriminação sofrida por séculos. As pessoas enfrentaram a autoestabelecida e colocaram essa bandeira na busca de direitos de serviços individuais. Hoje, apesar dos avanços em muitas partes do mundo, países ainda perseguem e matam homossexuais. Música 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 Muitas pessoas não respeitam os LGBTs nem mesmo no ambiente escolar. As escolas tentam sempre conversar com o aluno e preservar sua exigidade física e psicológica. Mas, infelizmente, muitos não dão apoio necessário. Em alguns casos, professores, diretor e coordenadores chamam os pais dos alunos LGBT para discutir o caso. Mas isso nem sempre deu certo, pois alguns pais ou familiares não sabem da sexualidade de seu filho e acabam não aceitando Assim, o aluno LGBT é jogado contra a parede Então, eu nunca tive problema com isso com o pessoal da escola, até porque não é todo mundo que sabe Quem sabe não fica comentando a menos que a gente entre no assunto Agora, eu nunca sofri nenhum tipo de violência física por causa da minha sexualidade Quem sabe disso são alguns primos meus e os meus amigos Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito no meu local de trabalho, porque no caso são poucas pessoas que sabem As que sabem também respeito Eu já sofri preconceito na rua quando eu estava com a minha prima Estávamos indo para o cinema de mãos dadas, porque a gente costuma muito fazer isso, já que somos melhores amigas desde sempre E algumas pessoas começaram a falar mal, dizendo que era coisa errada e que iríamos para o inferno e coisas desse tipo Mas foi só isso Todo mundo sabe Ou quase todo mundo Todo mundo que eu digo da minha família, meu ciclo de amizades, meu curso, todo mundo sabe Quem não sabe são os meus chefes Os meus chefes eles não sabem, que essa daí já me deu outra pergunta Os meus chefes não tem ideia de que eu sou lésbica, mas eu nunca contei Não por sentir vergonha disso, pelo contrário, eu me orgulho muito de ser lésbica Eu só não contei porque eles são extremamente preconceituosos E eu não me sinto à vontade de falar disso com eles também Eu não confio neles o suficiente para isso Então nunca senti vontade de falar No dia que eu senti também eu vou e falo E se eles são preconceituosos, eu sinto muito Mas eles vão ter que aprender a conviver com isso Porque eles estão lá para julgar o meu trabalho E não a minha orientação sexual ou com quem eu me relaciono, deixo de relacionar Quando eu descobri que ela era lésbica, eu falei para ela que a sua sexualidade não tem nada a ver Com eu concordar ou não, isso não interfere no meu relacionamento com ela Eu nunca presenciei nenhum preconceito feito para minha irmã Porque o meio onde a gente vive, todo mundo que sabe, são pessoas confiáveis São pessoas que aceitam, mesmo não respeitam, mesmo não aceitando Sim, já sofri muito preconceito na escola, até porque eu era criança na época E as pessoas, elas queriam que eu me assumisse Mas nem eu sabia o que eu queria, na verdade, também Sempre, desde criança, na verdade, eu sempre sentia atração por homens Mas, assim, na escola eu achava que não tinha necessidade de eu pegar e contar para todo mundo Só que as pessoas, elas sempre me criticavam Para mim tentar me assumir na escola, entendeu? Só que nunca deu assim Porque eu era muito apontada, eu era muito criticada Eu tinha medo também de me assumir para a escola Não, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de violência na rua Até porque, quando eu saio, eu tento me portar ao máximo Porque na rua, assim, a sociedade, todos nós sabemos que a sociedade, ela é muito violenta Então, assim, a gente tem que se... Nós que somos homossexuais, temos que tentar se portar ao máximo Para não acabar sofrendo nenhum tipo de preconceito Porque ela está até, na verdade, nenhum tipo de violência na rua Todas Estou bem resolvido referente a isso Não tenho que me esconder de ninguém Entendeu? Então, assim, meus amigos sabem, a minha família sabe Me assumi com os meus 16 anos Sofri um pouco na família, sofri sim Mas até então, eu simplesmente Relevei, superei isso E sigo minha vida hoje normalmente, graças a Deus Sem medo de... Sem medo e nem vergonha de me expor para a sociedade Até porque eu sou muito bem resolvida E a minha família sabe do jeito que eu sou E me aceita do jeito que eu sou E amigos também Nunca sofri Sempre tenho aquelas risadinhas de canto Mas também isso um pouco me comove Não ligo para isso Eu tenho que ver o meu lado Não o lado dos outros Se os outros não aceitam para mim Eu não posso fazer nada Vou fazer o quê? Simplesmente tenho que estar feliz comigo mesmo E me auto-aceitar Se existe aquela risadinha ou outra Eu não posso fazer nada também Você é a favor ou contra o movimento LGBT? A favor, porque todos buscam seus direitos Você tem algum familiar LGBT na sua família? Já tive Hoje já faleceu Era muito querido e eu amava No seu local de trabalho existe alguma pessoa LGBT? Não, mas se tivesse seria super normal Você já presenciou algum tipo de discriminação Ou preconceito contra um LGBT? Sim Mas não é uma agressão E sim com xingamentos Eu não sou contra ninguém Eu acho que cada um tem sua vida Cada um tem o direito a ter liberdade da sua vida O cara não está me roubando Não está me matando A vida dele em particular Ninguém tem nada a ver com isso É normal se trabalhasse alguma pessoa gay lá na empresa Tudo como já trabalhou já Nunca deu problema nem nada Entendeu? Eu não tenho nada a ver não Os caras já me mandaram um cara para sair na rua de ajudante O cara era Nunca desrespeitou ninguém Sempre trabalhou direitinho Atrapalhava pra caramba Nunca teve problema Respeitava os pessoal lá fora Na rua, tudo Um pessoal lá dentro Eu acho que daí não tem nada a ver Isso vai de cada um Entendeu? Desde que O ser humano respeita um e o outro O projeto Compartilha e Respeito é desenvolvido por alunos e o professor Jefferson Serozino O objetivo do projeto é mostrar que o respeito vem além de tudo E orientar uma grande parte das pessoas que todos somos iguais Independente de nossas escolhas, sexualidade ou gênero Porque eu sou feliz Clap along If you feel Like a room Without a roof Porque eu sou feliz Clap along If you feel Like happiness Is the truth Porque eu sou feliz Clap along If you know What happiness Is you Porque eu sou feliz Clap along If you feel Like That's what you want To do